Está a nadar, está a nadar. Ora bem, temos duas opções. Uma, eu algemo o dente de água. Duas, o teaser é impossível. Dois bananos no focinho até ele esmere. Oh, estás a vontade, podes pancar-se. Aqui o 8-1 a caminho ao 10-20-0. Soco inense, e 10 socos, 10 socos. 12 socos sim senhor. 10 socos, 10 socos. 10-20-0. Bumba! Camara da Safira. Ok, está inconsciente já. É possível. Há pancada? Sim. Ufff. Está a perder. Estou do outro lado já, agora, do rio. 10-1-17-12-20. É verdade, que é um fitinho suave só passar.